Uma discussão orçamental séria e ligada ao real não é uma discussão entre quem achar que gastar é sempre bom e quem achar que cortar é sempre bom. Não é também uma discussão entre quem acha que gastar é bom quando está na oposição e que cortar é bom quando está no governo. Eu lembro-me daquilo que eu dizia em 2011, numa situação que tem algumas semelhanças com a atual, que ir demasiado longe na consolidação orçamental poderia levar-nos a uma recessão. Não me esqueci do que dizia em 2011 e espero que pouco mais de uma década depois o PS e o governo também não se tenham esquecido, porque na altura diziam o mesmo do que eu e agora espero que não digam outra coisa. Temos uma situação desafiante em termos internacionais, é verdade, mas quando o governo diz que quer descolar do pultão da dívida ou do pódio da dívida pública na Europa e diz que vamos estar atrás em termos de dívida pública da Espanha, da França ou da Bélgica muito em breve. Não é só porque o governo dá prioridade à consolidação orçamental, é porque neste momento Espanha, França e Bélgica fazem mais por apoiar a economia perante os riscos de recessão. E, portanto, dizer que só este caminho é responsável significa estar a chamar irresponsáveis aos governos da França, da Espanha e da Bélgica, o que certamente o governo não quererá fazer, significa chamar também irresponsável ao agregado da União Europeia, onde há uma ligeira, de duas décimas, subida do déficit para apoiar a economia em períodos de recessão que aí vêm, fazer política anticíclica, que é aquilo que os governos devem fazer. O governo português, quando diz que está a fazer o que está a fazer, porque precisa de corresponder às expectativas internacionais dos mercados e da Europa, esquece de uma coisa, é que está fora de tendência com a União Europeia. Se tivessem tendência com a União Europeia, neste momento não estava a pisar no travão em plena curva, estava a dar um bocadinho de acelerador à economia. E estava a fazê-lo, não só porque os desafios económicos são grandes, mas porque os desafios políticos são grandes também. O PS não pode dizer aqui, nem o governo, que o orçamento que apresentem, naturalmente acham que é bom e estão convictos dele, mas não podem dizer que é o melhor de todos os orçamentos possíveis. Ou seja, se o fizerem, estarão a dar um sinal, nesta altura da legislatura, de que só o PS tem as boas ideias, só o PS sabe o caminho e não é preciso ouvir mais ninguém. E o risco político aí seria tão ou mais sério do que o risco económico, porque não seria só para 2023, seria até o fim da legislatura. Se o PS der esse sinal agora, significa que ou é a maioria absoluta ou então é uma situação em que a direita se entende com a extrema-direita para apresentar o seu caminho, que não é o nosso. Se o PS votar contra as propostas que, nomeadamente aqui à esquerda e pelo Livre, são apresentadas, será certamente muito fácil para quem tem uma maioria absoluta. Tem 120 deputados, o Livre tem um, é muito fácil chumbar as propostas do Livre. O que vai ser difícil é justificar lá fora que numa altura em que ainda vai ser mais difícil o inverno em termos da fatura energética, se vota contra o alargamento e o aprofundamento do programa 3C, incluindo um crédito fiscal que até membros do Governo defendem na imprensa. Ou que não devemos apoiar com um passo ferroviário nacional ou avançar nesse sentido as pessoas que estão dependentes do uso dos seus automóveis privados e que foram expulsas das cidades. Ou que não devemos, por exemplo, apoiar as famílias mais vulneráveis de Portugal com um apoio extraordinário só para 2023 ao aborno de família, que está em linha com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse a essa bancada. Gastos que sejam só para 2023 e que se não tornem estruturais para os outros anos. Aí é que vai ser difícil justificar o voto contra propostas que aproximam Portugal da linha europeia que neste momento é de apoio à economia contra a recessão e não o contrário. Portanto, que o PS perceba nos próximos dias, e a bola está claramente do vosso lado, porque do nosso lado as propostas foram entregues, que defender o país e defender a democracia é saber trabalhar em conjunto e é saber apoiar aquelas propostas que lá fora toda a gente entende que são justas, necessárias e, diria mesmo mais, urgentes. Muito obrigado.